em junho mês do Sagrado Coração de Jesus importantíssimo para nossa devoção a devoção Sagrado Coração de Jesus eu já queria ter falado disso logo no dia primeiro mas nem sempre a gente consegue encaixar o horário disponível com os vídeos que eu tenho gravar é uma complicação então vamos tratar hoje abrir a semana hoje falando sobre essa importante devoção nosso querido Padre Pio né e vamos ver se com esse texto que nós vamos ver isso que nós vamos comentar compartilhar aqui juntos nós podemos é viver melhor o mesmo Sagrado Coração de Jesus salvo Maria caríssimos irmãos a grande família Regina Fidei Brasil e Portugal meu nome é o Daírio Gutiérrez e este é o programa Padre Pio e como vocês vem não percam tempo liguem logo para esse número que tá aparecendo aí embaixo peçam logo a sua o seu quadrinho da Madonna delegrati é tão é eu tenho certeza já vi por alguns comentários que fizeram aí que vai ser ocasião de muitas graças para você para sua família e é uma é uma coisa linda ele é um mimo bom é queria aproveitar antes de rapidamente antes de entrar nosso texto falar das viagens a São Giovanni rotondo que são organizados pela agência ATM nós apenas fazemos o roteiro nós não organizamos a a viagem porque não faz não faz parte do digamos assim do escopo da da do apostolado da associação girafina mas acontece que tanta gente queria ir para São Giovanni rotondo e as pessoas que nunca viajaram para o exterior tem dificuldade de fazer sozinho chegar São Giovanni rotondo então é uma complicação tremenda para quem não conhece né então organizando em grupo a viagem fica mais fácil vai uma é uma pessoa que organiza tem tudo já tá tudo resolvido hotel restaurante não sei mais o que as cidades são cidades maravilhosas que são durante uma semana ônibus para translado etc ou seja a pessoa não tem que se preocupar com nada e vocês nós vamos ter uma viagem tá marcado um grupo por dia 14 de setembro outro grupo por dia 3 de outubro outro grupo por dia 12 de abril aí já era um ano que vem também outro grupo por dia 3 de maio também no ano que vem telefone 11 9815579 18 falar com a dona Roseli Andrade tá bom acertem com ela vejam lá e boa viagem vamos vamos para frente Padre Pio o íntimo amigo do sagrado o sagrado coração de Jesus essa palavra íntimo tem seu papel nesse nesse contexto que nós vamos ver aqui a igreja católica dedica o mês de junho ao sagrado coração de Jesus para que os fiéis venerem honrem e imitem mais intensamente o amor generoso e fiel de Cristo por todos os homens é um mês no do qual devemos demonstrar ao nosso senhor através de obras o quanto nós o amamos e queremos corresponder ao grande amor que ele tem por nós quer dizer um mês especial para retribuir para reparar né mas para focar no sagrado coração Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo no amor que nosso Jesus Cristo tempo cada um de de nós e a devoção ao sagrado coração de Jesus existe desde o início da igreja aliás dizem que o primeiro devoto o sagrado coração Jesus foi seu João Evangelista e naquele quadro famoso a santa ceia ele aparece inclusive encostando o ouvido dele no coração de nosso Senhor Jesus Cristo então ele sentiu o pulsar do coração de Jesus mais perto do que ele acho que só Nossa Senhora e sentiu pulsar do coração de Jesus dentro dela mesmo impressionante e agora foi em 16 de junho de 1675 século 17 que o Filho de Deus Jesus manifestou a santa Margarida Maria Lacoque vocês estão vendo aí a foto dela mostrando-lhe seu coração seu coração rodeado por chamas de amor coroado por espinhos com uma ferida aberta da qual brotava sangue e do interior do interior do mesmo do interior do mesmo saia uma cruz e portanto uma coisa muito característica eu vou repetir o coração que apareceu na na aparição de Santa Margarida Maria ela ele não só mostrava para o coração rodeado por chamas de amor vão vendo aí coroado de por espinhos com uma ferida aberta da na qual brotava sangue e no interior do mesmo saia uma cruz e durante essa visão Santa Margarida Maria ouviu o nosso senhor dizer olha que o senhor diz para Santa Margarida Maria que coisa linda eis o coração que tanto a mão os homens que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se para manifestar-lhes seu amor e como reconhecimento não recebo da maior parte deles se não ingratidão e desprezos e reverências sacrilégios friezas que tem para comigo neste sacramento de amor é uma das queixas mais graves que eu já tenha lido de nosso senhor Jesus Cristo é do senhor falando para Santa Margarida Maria é impressionante eu não vou repetir aqui para o vídeo não ficar longo volta um pouquinho vale a pena vale a pena ouvir vale a pena pensar né até até meditar essa palavra nosso nos deu tudo e o que é que nós damos para ele ingratidão desprezo e reverência não se presta a ele a devida reverência né sacrilégios a gente vê sacrilégios brutais que estão acontecendo hoje em dia né é eu vi recentemente até coloquei no telegram um sacrilégio tremendo de uma escola do Rio de Janeiro que publicaram a 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 e no alto estava assim ladrão ladrão bom é ladrão morto quer dizer chamando o nosso senhor Jesus Cristo ladrão vocês devem ter visto isso em quem não viu tem lá no aqui no telegram uma matéria muito interessante feita pelo seu Frederico Viotti falando a respeito disso é muito importante este é o coração que se exauriu por nós que deu até a última conta de sangue ele recebe isso blasfêmia quando não são sacrilégios são friezas friezas passar um dia inteiro sem pensar na paixão quem reza o rosário pelo menos no segundo minuto nos mistérios dolorosos tem uma oportunidade de pensar na paixão se não rezar distraído olhando a fazer outras coisas né muitas vezes acontece essa devoção tem um sentido todo especial fazer companhia Jesus Cristo para aprender entender dele como viver o amor de Deus reparar todo o mal causado pelas ofensas daqueles que vivendo uma fé superficial não é da que eles são heréges não é ofensas daqueles que vivem de uma fé superficial o ofendem ou oi em três entristecem por terem se afastado de sua amizade quer dizer a frieza é quase pior do que a heresia do que o combate a ele quer ser uma o senhor Jesus Cristo derramou o sangue por mim ele tá aqui tá aqui comigo tá em toda parte Oi e eu e daí e daí vamos assistir o futebol que vai começar agora vai jogar meu time de preferência minha novelinha né E aí e em sua caridade misericordiosa o Sagrado Coração de Jesus fez ainda 12 promessas são muito divulgados as 12 promessas Sagrado Coração Jesus mas vale a pena nós vemos aqui vocês já deve tá perguntando e o Padre Pio calma Padre Pio vai chegar vai chegar daqui a pouquinho né é antes dele chegar não esquece de pedir Amadona delegrati e coloca aí por favor a de novo telefone o pessoal falar por só no começo do vídeo depois eu queria ligar não consegui mais sei lá o que e também tem na descrição do vídeo tem WhatsApp tem mil formas de você se comunicar com a com a associação e pedir Amadona delegrati tá bom aliás na descrição do vídeo tem várias informações importantes muita gente não olha mas tem lá tem tudo você pode fazer tudo lá tem informação para tudo bom então vamos ver as 12 promessas primeira promessa e a minha benção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração exposta e venerada quer dizer rezar prestar homenagem colocar lugar de destaque oscular a imagem venerar rezar para ela e a minha benção permanecerá sobre as casas olha que promessa segunda promessa eu darei aos devotos do meu coração o meu coração todas as graças necessárias a seu estado então a seu estado que é se for um religioso as graças para ele cumprir a vocação religiosa dele uma freira um monge um irmão leigo um sacerdote né nem se diga um pai de família um médico né um professor e eu darei aos devotos o meu coração quer dizer se essas pessoas todas que eu citei e outras mais forem devotas do Sagrado Coração de Jesus ele vai receber todas as graças necessárias a seu estado ou seja promessa do Sagrado Coração de Jesus ou você não acredita que ele cumpre as suas promessas eu acho que não tem ninguém nesse mundo que cumpre as suas promessas como Nosso Senhor Jesus Cristo a terceira promessa estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias quer dizer vai estabelecer a paz sua família bagunçada é família que não tem devoção não tem o Sagrado Coração no centro da sua vida espiritual o resultado a falta de paz uma guerra terra mas o Sagrado Coração diz eu vou estabelecer a paz mas ele diz mais eu vou conservar a paz e eu vou eu tô sendo muito rápido mas daria para fazer muito comentário quarta quarta promessa eu aos devotos o Sagrado Coração eu os consolarei em todas as suas aflições olha que interesse aflição meu Deus quem ninguém não tem aflição hoje eu passei meu dia aflito porque vocês imagina a hora que eu tô gravando esse vídeo mas eu tava aflito porque eu não via um espaço de tempo possível para para gravar porque eu tinha muitas reuniões muito trabalho falei meu Deus que hora que eu vou poder fazer e quando eu comecei a ler esse texto aqui eu fiquei numa calma fantasma e me sinto ainda em calma né é o Sagrado Coração de Jesus me consolando nessa aflição na quinto serei refúgio seguro refúgio seguro na vida da pessoa e principalmente olha aqui na hora da morte serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da hora da morte a melhor hora do que essa ter o refúgio do sagrado no Sagrado Coração de Jesus impossível mas ele promete na vida também não é só na hora da morte não na vida refúgio seguro o sexto sexta promessa lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos bem são os abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos tem gente fala Nossa fulano tem sorte na vida na vida né tem sorte ele tá abriu um negócio já tá bem já tá só que ela mas não vê às vezes a pessoa um devoto no Sagrado Coração de Jesus e tá se beneficiando dessa promessa e esse que tá falando nunca reza uma Maria e não reza um pai nosso nem sabe do Sagrado Coração de Jesus mas ele tem inveja de inveja puxa fulano em puxa agora a pessoa tem devoção se esforçou também porque não é também o Sagrado Coração Jesus vai abençoar também posso ficar aqui deitado dormindo porque vai dar tudo certo não é assim também cada um tem que fazer a sua parte mas normalmente e os que são devotos o Sagrado Coração de Jesus Jesus de verdade se beneficiam da sexta promessa lançarem bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos se fala tanto empreendedorismo hoje em dia mentalidade de empreendedor seminários de empreendedorismo programas de empreendedorismo ninguém diz que tem que começar tendo devoção ao Sagrado Coração de Jesus meu Deus do céu começa por aí se você empreendedor começa por aí aí você vai ver o que que é o verdadeiro empreendedorismo empreenda uma devoção firme fervorosa ao Sagrado Coração de Jesus começa com esse empreendimento sétima promessa e os pecadores os pecadores não tá falando Santos são os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia fonte inesgotável e misericórdia não é vou encontrar muitas misericórdias não e não é para o Santos não é para os pecadores bom então você que tá aí com a conta a conta espiritual num um passivo grande né por isso que nós distribuímos o no confessionário com Padre Pio eu tô esperando para fazer uma nova distribuição do exame de consciência né porque é é né esses pecadores e qual é a saída para eles você fica pensando não tem mais jeito não tem mais jeito não pera aí tem a sétima promessa os pecadores encontrarão e meu coração fonte inesgotável de misericórdia e é quase é um é um pecado no acreditar essa promessa e na abandonar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez olha como ele quer se entregar para as pessoas a oitava promessa olha essa as almas tíbias era que eu já falei o que a tibieza né tornar-se-ão tão fervorosas pela prática dessa devoção tibieza é morno não é nem quente nem frio tá cheio de alma assim é o famoso católico do IBGE bate lá o tipo da pesquisa Olá é favor nome endereço idade religião católico e quantas vezes ele vai à igreja nunca né vez em quando tem aquele famoso sujeito só entra na na igreja para o batismo para a primeira comunha para o casamento agora acho que nessa terceira essa terceira hipótese tá tá valendo o tíbios tíbios tá mas esses tíbios ainda praticam algumas coisas eles podem se tornar fervorosos praticando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a nona promessa infelizmente eu tô indo rápido porque são coisas que daria para muito mais considerações que nós poderíamos fazer né e agora se ele faz isso para as almas tíbias o que o Sagrado Coração de Jesus promete para as almas fervorosas é a nona promessa as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição ou seja santidade e quer ser santo de verdade você pratica religião visita o Santíssimo com frequência comunga assiste missa confessa você tá em ordem com Deus mas se você não pensa em ser santo opa primeiro mandamento Cuidado você pode estar pecando contra o primeiro mandamento se você resolveu não quero ser santo quero ser bonzinho quero ser correto né cumprir os dez mandamentos já não tá cumprindo o primeiro mas tudo bem é mas e aquele que quer realmente ir para frente subir a Santidade tá aqui a receita devoção ao Sagrado Coração de Jesus porque as almas fervorosas subirão em pouco tempo em pouco tempo a uma alta perfeição e que coisa linda hein que coisa linda décima promessa darei aos sacerdotes que se praticarem especialmente essa devoção olha aqui a promessa dos sacerdotes atenção darei a eles o poder de tocar os corações mais endurecidos porque tá cheio de gente aí que não confessa não comunga não pratica religião não reza não faz nada porque talvez talvez esteja faltando da parte dos dos sacerdotes a capacidade de tocar esses corações esses corações vão endurecendo endurecendo ou se petrificando e não tem mais jeito tem tem darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos eu me lembro quando era criança que os padres tinham muito essas essas de praticavam devoções como essa né que o padre tinha uma benção pode chegar em qualquer lugar era era abençoado não é uma coisa fantástica ele distribuía Santinho para as crianças etc e tudo que o padre falava que um carisma especial uma benção especial né eu me lembro uma vez numa festa de uma uma família X aí que tinha muita gente meio até e abençoa chegou o padre todo mundo ficou simpático com o padre César e tal eu ouviu o padre o padre conversou pode fez bem o pode chamar atenção de um e outro lá que quis brincar com o padre dizer Ah eu já tô perdido coisas bobagens que muita gente fala não ele tinha a capacidade de tocar um coração endurecido isso já está na própria no próprio carisma do sacerdócio e agora os maus padres não consegue não consegue né tem alguns que ao invés de praticar a devoção ao sagrado coração de Jesus para poder tocar os corações mais endurecidos se juntam aos corações e endurecidos endurecidos e endurecem também os seus corações eu não falo mais nada tirem as conclusões que quiserem a décima primeira promessa e as pessoas que propagarem esta devoção olha só apostolado para propagar ou só as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre sempre no meu coração Poxa já pensar não senhor colocar o seu nome aí José Maria Alexandre Roberto sei lá os homens todo seu nome dentro do sagrado coração de Jesus inscrito a não significa que vai estar escrito a um caneta né mas significa que você vai viver dentro do sagrado coração de Jesus e para sempre olha só para sempre as pessoas que propagarem e é fácil fazer isso pensa bem que é fácil fazer isso por isso nós não somos aquela campanha mais um para o Padre Pio quando a gente está trazendo uma pessoa para o Padre Pio a gente está trazendo a pessoa para todas essas outras devoções devoção aos anjos as almas do purgatório ao Sagrado Coração de Jesus o Imaculado Coração de Maria que o Padre Pio tinha todas as devoções na mais alta perfeição mas nós vamos ver isso mais para frente calma Padre Pio vai chegar a décima segunda e última promessa dessas que foram são catalogadas deve ter mais deve ter mais a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos na sexta-feira de cada mês durante nove meses darei a graça da perseverança final e da salvação eterna isso aqui é uma coisa impressionante é praticamente nosso senhor dá um passaporte para o céu final fazendo apenas isso quer dizer pressupõe comungar estado de graça né evidentemente né confessar-se na na oitava quer dizer oito dias antes oito dias depois né é fundamental eu não vou aqui falar sobre as condições para praticar essa devoção mas é tão simples é tão simples nosso senhor dá para ele quase que tem um passaporte aqui olha passar para entrar no céu você comunga nove sextas-feiras seguidos é duro fazer isso é duro fazer o primeiro que a pessoa tem colocar na intenção e a maior parte se esquece bom então a pessoa às vezes pratica uma duas três que essa quarta de começar de novo e a ou uma duas três não comunga na quinta é começar de novo não é tão simples assim mas é muito fácil ganhar esse passaporte darei a graça da perseverança final e da salvação eterna na brincadeira tá aí na na família franciscana devoção ao Divino Coração ocupa lugar privilegiado São Francisco de Assis o fundador foi chamado de o favorito do coração de Jesus nós vamos nos aproximando do Padre Pio olha aqui o pai o fundador da ordem do nosso querido Padre Pio era chamado de o favorito do coração de Jesus e isso diz-nos quem é que conta isso Santa Margarida Maria Lacoque no relato de uma visão que ela teve no dia 4 de outubro de 1673 que a festa de São São Francisco 4 de outubro né encontramos o seguinte olha o texto de Santa Margarida Maria Lacoque no dia 4 na festa de São Francisco o senhor nos diz ela me deu e começou a conhecer que porque São Francisco foi em vida devotíssimo da paixão e estamos chegando Padre Pio e esta devoção levou Jesus na o amigo divino e crucificado a imprimir-se no santo com as cinco e o chagas e fazer dele um dos primeiros grandes favoritos do seu coração quer dizer olha aqui que porque ele foi tão devoto da paixão nosso senhor quis imprimir nele a chagas os estigmas e quer dizer é a marca de que ele era ele passava a ser um dos grandes favoritos do seu coração e vamos para o primeiro um dos primeiros tá dito é o texto Santa Margarida Maria Lacoque não teria também o santo Padre Pio recebido os estigmas e pelo mesmo motivo do pai seráfico de São Francisco e tudo nos leva a crer que sim se levarmos em conta aquilo que o Divino Redentor disse e quando imprimiu-lhe os estigmas quando nosso senhor imprimiu os estigmas ao Padre Pio ele disse associou-te a minha paixão e você vai participar co-participante da minha paixão a semelhança com São Francisco é impossível não ver e portanto Padre Pio era um grande favorito do coração de Jesus e ele pode nos alcançar essa graça ele pode nos alcançar essa graça e nós também sermos devotos do sagrado coração de Jesus nos beneficiarmos essas doze promessas todas e ser um favorito do coração de Jesus pode ser que naquele exato momento Padre Pio ouvisse as palavras gentis e consoladoras do coração de Jesus vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei está em São Mateus 11 28 vinde a mim os cansados e oprimidos e quanta gente está enfrentando o problema não acaba tá cansado oprimido é derrubado por causa pelos problemas pelas dificuldades por não ver saída por não ver um torço um túnel que não tem uma luz no fundo a doença e se sente abandonado se sente é um Deus longe como se Deus não olhasse a pessoa uma na noite escura da alma como chamava São João da Cruz Santa Teresa de Ávila e então Vá ao Sagrado Coração de Jesus que ele vai te aliviar ele prometeu tá aqui e a devoção do Padre Pio ao Sagrado Coração manifestou-se num esforço sempre contínuo de imitação fiel a Jesus Cristo e numa reparação amorosa a ingratidão daqueles que são indiferentes que ferem de dor o coração amantíssimo do Senhor e estava explica porque que ele ficava tanto tempo no confessionário livrando as almas do pecado e vamos aos pecados era uma espécie reparação contínua que ele fazia ao Sagrado Coração de Jesus e essa devoção que São Pedro e Petrautina nutria pelo coração de Jesus fazia-se tangível durante a Santa Missa nela Padre Pio revivia a paixão de Nosso Senhor de maneira especial a paixão do coração em seus sentimentos e sua agonia nós já falamos várias vezes das missas do Padre Pio tal forma ele se unia ao que tava se passando na missa hoje em dia tem gente que fala que a missa é uma festinha um banquete bate-palmas não ali a renovação incluem cruenta do sacrifício da cruz o Padre Pio se unia e a paixão e a paixão do nosso Jesus Cristo entrava em êxtases fantásticos e e com isso é um favorito do coração de Jesus não tem conversa e na missa a um profundo elo entre o o Sagrado Coração de Jesus e a Santa Missa é porque porque no sacramento da Eucaristia o coração de Jesus continua a oferecer os como alimento de vida eterna aquele sangue que foi derramado no extremo no ato de amor pelos homens aqui então é revivido aquele momento da paixão nosso Jesus Cristo onde aquele sangue foi derramado no auge do amor pelos homens é impressionante isso né como isso dá uma outra vida para nossa vida eucarística a nossa vida sacramental a pensar nessas coisas na hora que tá fazendo a coordenação de gás vão ficar olhando lá para ver se fulano veio vestido não sei de que jeito se o padre tá demorando você tá enrolando aqui se vai não vai olhando no relógio puxa tá na hora do almoço essa missão acaba sei lá o que não 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 pensa nessas coisas pensa nessas coisas para isso no aplicativo o linha direta com o Padre Pio você encontra várias orações várias orações para você inclusive fazer durante a sua comunhão e fora da comunhão também mas que vão te unir ao Sagrado Coração de Jesus de uma forma fantástica comunião Padre Pio e você vai se beneficiar dessas 12 promessas que eu não vou repetir aqui é só voltar o vídeo e vocês ficaram sabendo novamente eu recomendo aqueles que já estão com a mão na massa que assistam o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição o link que é Padre Pio e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus portanto é mais um vídeo sobre o Sagrado Coração de Jesus e com isso nós podemos viver muito melhor esse mês do Sagrado Coração de Jesus se mexer de bênçãos do Sagrado Coração de Jesus especialmente para nos unirmos a ele porque nós já vimos qual é o efeito de se unir ao Sagrado Coração de Jesus e tá lá nós vamos daqui a pouco rezar a oração pedindo a graça de crescer no amor ao Coração de Jesus foi extraído do livro de Santo Afonso Maria de Gório meditações para todos os dias do ano portanto não tem oração mais indicada para nós rezarmos esse mês inteiro até né se você gostou desse vídeo deixe seu like se você quiser ajudar ajude tem aqui o QR Code que vai te levar tem também na descrição tem o link da página que você vai também lá pelo QR Code onde você pode ajudar e nós gostamos muito vocês viram a campanha que nós fizemos para poder fazer escapulários existe a possibilidade de nós ampliarmos em tempo nós já encomendamos a primeiro primeiro grupo de 12 mil escapulários que vão ser despachados rapidamente para todos aqueles que ajudaram mas nós já estamos querendo aumentar isso aí e fazer mais escapulários né porque é fundamental todo mundo tem acesso a esse sacramento sacramental tão importante para uma salvação de modo que se você ainda não fez entra lá faz uma sua ajuda entendeu e nós vamos nós tudo estamos fazendo um caixa um caixinha aí para poder fazer mais escapulários né eu tenho que segurar o preço lá porque quando a gente pede quantidades menores evidentemente tudo fica mais caro gráfica tudo só o correio que a mesma tarifa com uma carta com 12 mil carros bom tá aí faça a sua doação amanhã o vídeo amanhã vai ser muito interessante nós vamos falar do anjo enfermeiro entre aspas do Padre Pio e agora nós vamos rezar aqui diante do Sagrado Coração um dia da relíquia do Padre Pio pedindo a ele que terceira junto ao Sagrado Coração para que nós tenhamos esse amor essa união ao Sagrado Coração de Jesus essa devoção Sagrado Coração de Jesus que pode nos levar aos píncaros da perfeição e da santidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração pedindo a graça de crescer no amor ao coração de Jesus o coração terno e fiel de Jesus e inflamar meu pobre coração para que se abrase de amor para convosco como voz para comigo e parece que de presente vos amo ao meu Jesus mas amo-vos muito pouco daime que vos ame muito e você já fiel até a morte é esta graça que os peço bem como a graça de a pedir sempre deixai-me morrer antes que venha novamente atrair o meu amado Senhor detesto tudo que vos desagrada e no futuro só a vós quero amar e aquilo que vós a mais ajudai-me e fortalecei-me dá-me a graça de vos invocar sempre e de repetir sem cessar meu Jesus daime o vosso amor daime o vosso amor doce coração de meu Jesus fazer que eu vos ame mais e mais e mais e voz Maria Santíssima obtende-me a graça de nunca deixar de vos dizer minha mãe fazer que eu ame a Jesus Cristo amém nome do pai do filho do Espírito Santo amém que oração em que oração meu Deus do céu Olha só pedindo graças mas pedindo a graça a graça da devoção sagrado coração mas pedindo também a graça de poder pedir sempre porque quando o nosso senhor nos faz lembrar de pedir sempre essa graça é uma graça também que ele está nos dando então a oração faz esta graça que os peço bem como a a graça de a pedir sempre vai na linha daquela coisa eu sempre coloco no 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 meu Rosário uma intenção que é pelas graças que eu deveria pedir um peço e que Nossa Senhora sabe que eu preciso é lindo linda a sua oração e não esquece de pedir a intercessão de Nossa Mãe Santíssima tá aí pessoal acho que com isso e encerramos não deixe terminar o dia sem fazer um apostolado importante pelo Padre Pio mais um para o Padre Pio tá certo ficamos agora com Ave Maria e depois com a benção nosso querido Padre Pio só Maria queridos irmãos Brasil e Portugal da grande família Regina Fidei até amanhã a ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém e no nome da casa da filha hora de respiração da coisa assim ser o dado de a sua Maria o que se e boa noite a todos A CIDADE NO BRASIL